E agora mais um vídeo de gramática pra gente falar sobre os famosos incontáveis, uncountables. Bom, uma dica aqui, os líquidos são sempre incontáveis, é muito impossível que você vire um copo d'água na sua mão e conte uma água, duas águas, três águas, porque os líquidos são incontáveis. Natália, mas é óbvio que não é. O que nós contamos são os litros, são os mililitros, são as latas, são as garrafas, são os copos. Nós contamos os containers dos líquidos, mas não o líquido. E é por isso que a gente não pode usar os líquidos no plural, como águas, waters, ou vinhos, wines. O que a gente pode dizer são garrafas de vinho. Então, por exemplo, bottles of wine. O que a gente pode dizer são copos de leite, como glasses of milk. E assim por diante. Então, nós podemos sim contar, contabilizar os containers dos líquidos, mas não os líquidos. A gente não coloca os líquidos no plural. Eles são sempre uncountables. We cannot count. Para memorizar, não tem como a gente colocar no plural. E se eu quiser falar, eu posso usar um quantifier. Some. Então, vamos lá para aquela famosa pergunta. Would you like some coffee? Would you like some water? Você gostaria de um pouco de café, um pouco de água? Ou eu posso dizer também, você gostaria de um copo de água? Você gostaria de uma xícara de café? Would you like a glass of water? Would you like a cup of coffee? Ok? Então, a gente sempre tem que pensar que os líquidos são incontáveis. Por isso, eu posso usar o some antes deles. Would you like some coffee? Would you like some water? Ou eu posso usar o container, o objeto no qual a gente coloca o líquido, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Bora praticar. Até mais. Tchau, tchau.